No tag de volta, hein, rapaziada, Galvão Bueno falou do Grêmio e, cara, ele deu uma ênfase falando que o Grêmio não vai cair, o que eu também, e a maioria dos gremistas sabe, né, e fala e garante, assim como o Renato também fala, que o Grêmio não vai cair. Vamos ver então aí a frase que foi dita por ele, Galvão Bueno, o maior narrador, pelo menos da Rede Globo, né, é um dos maiores, um ícone. E, rapaziada, antes de mais nada, quero pedir pra vocês aí, ó, se cadastrarem na Betano, a maior, a melhor, a mais confiável, a Braba, a de segurança, de verdade, é a Betano. A casa de apostas pra tu fazer teu jogo, fazer tua aposta na segurança, com responsabilidade, tu aí que tem mais de 18 anos, clica no link que tá no comentário fixado ou no QR Code aqui da tela, entrou lá, coloca o cupom no tag na hora do seu cadastro e no seu primeiro depósito, tu vai ter aí até mil reais de bônus, fechou? Rapaziada, bora lá então, vamos ver como que foi essa história aí, o que o Galvão Bueno falou sobre o nosso imortal, o nosso Grêmio, que, cara, está se encaminhando muito bem pra permanência na segunda, não, né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e esperamos que continue assim, que a gente, de verdade, a gente permaneça na Série A, estamos indo muito bem, né, rapaziada? Então, vamos ver aí o que foi dito por Galvão Bueno. Ele colocou aqui a seguinte afirmação, deixa eu botar um pouquinho menor, aqui, a seguinte afirmação foi dita aí pelo Galvão Bueno. Deixa eu botar um pouquinho mais pra baixo, pra gente conseguir ver bem aqui o que foi dito pelo Galvão Bueno, beleza? Beleza, vamos lá então, aqui, boa, agora sim, rapaziada, agora dá pra gente ver bem o que foi dito pelo Galvão Bueno. Vamos lá. Jogos de quinta e sexta movimentaram a parte de baixo da tabela. Vitórias Fundamentais do Flu, que por enquanto respira fora do Z4 e do Criciúma. E o Grêmio, aí ele deu um ponto de exclamação e abriu ali pra falar do Grêmio. E o Grêmio, de novo, forte, depois do terrível drama de maio no Rio Grande. Sempre tive certeza que o time de Renato iria se recuperar. Vitória importantíssima. 3x1 no Fortaleza, que poderia dormir na liderança. O imortal Tricolor não vai cair e já está na briga por vaga na Sul-Americana. A rodada continua nesse sábado, isso foi ontem, né? Então ele falou com jogos importantes pela frente. O que vocês acham que vai acontecer? Diga lá. E já quero que vocês comentem aqui também o que vocês acham que vai acontecer. Quem serão os quatro primeiros colocados e quem serão os quatro rebaixados? Quero saber a tua opinião, deixa aí nos comentários. Porque o Galvão já deixou a dele aí. Não dos quatro que vão subir, não dos quatro que vão pra Liberta ali. E nem dos quatro que vão ser rebaixados. Mas ele garantiu, Grêmio não cai. O imortal não vai cair. Galvão Bueno sempre, sempre, sempre dando essa moral aí pro Grêmio. Ele sabe o tamanho do Grêmio, sabe a força do Grêmio. E aqui no Sul, Galvão é gremista, com certeza. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, te inscreve no canal. Bora pra cima, valeu, falou e fui!